E aí pessoal, estou aqui com vocês, o vídeo é Emanuel, o que eu falo com vocês é o Matheus. No vídeo de hoje, estamos de Watch Gameplay, hoje vamos estar jogando Mario Kart 8 Deluxe. Pessoal, hoje eu vou estar explicando para vocês como jogar online no Mario Kart. Então, normalmente eu já mostrei aqui para vocês várias pistas, toda uma parte de DLC, Mario Kart 8 Deluxe. Hoje eu vou estar trazendo para vocês o modo online, então pessoal, vou estar explicando para vocês como se joga online. Então, bora aí, vou se botar aqui no menu, mas antes disso, é claro, lembre sempre, deixa aqui o like e também se inscreva no canal para quem não sabe o seu jogo no Nintendo Switch. Então, antes de começar aqui pessoal, no menu mesmo, logo depois do menu, vai ter um jogador, dois jogadores. Aqui em modo online, você pode jogar até em duas pessoas no mesmo console, isso é muito legal. Aí você pode estar jogando em duas pessoas ao mesmo tempo, então é muito interessante, é muito legal. Aqui, um, dois jogadores, eu estou sozinho, então vou jogar só para uma pessoa. Agora tem que esperar conectar com a internet, demora um pouquinho. Então, já achamos aqui, aqui a gente pode escolher várias opções, mundial, regional, amigos e rivais, torneio. Eu vou escolher regional, normalmente regional pega toda a América, tá? Aqui já, acontece o que? Aqui eles trabalham por pontuação, então, se você vai ganhar nas corridas, você vai ganhando pontuação, você vai perdendo a pontuação, pior que você fica na colocação, menos pontos você ganha ou até negativa alguns pontos. Então, você vai ganhando, começa com mil, a batalha não ocorre nenhuma, então começa com mil, você vai subindo o ranking. Então, eu estou com quase mil e quinhentos aqui. Vamos jogar com... Então, fechou, pessoal, já estamos aqui, ó. Aqui tu vai escolher a corrida que tu quer correr. Vou jogar essa aqui mesmo. Então, cada um escolhe a sua corrida, mas votada ganha, né? Então, a gente aqui ficou, acho que vai ser a nossa, se a gente escolheu mesmo. E aqui tem as pessoas que vão correr contra você, então, ela não tem seu bonequinho ali, vão correr, eu nem sei qual dos dois vermelhos eu sou, eu sou um dos dois vermelhos. Aqui vamos ver, eu acho que ficou... Ah, não, é um sorteado, não é nem votação, eu errei legal. Então, vamos ver aí quem vai correr e quem vai ganhar. Então, fechou, vai ser o modo 150 ali, então, é tudo online, pessoal. Então, vai correr essas pessoas aqui. Podemos ver aí o ranking das pessoas, eu estou mediando. Tem uns caras aí muito diferenciados, vai ser muito difícil eu... Eu estou ganhando, mas... Vamos lá, né? Vamos correr pra ver. É um nível um pouco mais complicado aí, pra quem já cansou de jogar contra os 250, já cansou de jogar contra os 150, que é um corinho legal pra estar brincando. E é um competitivo interessante, é vai e parte, né, pessoal? Então, aqui, ó, a gente, ó... Acabei me... Esquempiando todo aqui. Estamos em décimo, mas é complicado, é complicado. Vamos melhorar. E aí? E aí? Aí, pra mim. Sai Pico, tá isso? Quase me acertou. É, não deu pessoal. Fiquei em oitavo. Não foi uma boa posição. Mas eu esperava que ia ficar bem melhor na verdade. Agora vocês vão entender um pouco como funciona a classificação. Então já foi. Já foi rápido demais até pra explicar pra vocês. Vamos de novo. Que legalzinha, mas eu prefiro jogar essas quatro estações. Ah, é interessante. Quem fica em primeiro e ganha essa coroazinha aí. É bem interessante. Tu pode falar com as pessoas aqui, ó. Vão dar um... Tem mensagens pré com boa sorte aí, né? Não, a galera fica aqui brincando, né? Tem bem coisinhas interessantes. Até a hora de começar pra valer. Daí dá um tanquezinho. Tá. Minha câmera é aqui mesmo. E é sorteado, né? Vamos lá. 150 de novo, né? Eu estou aqui. Tem uns que estão melhor aqui, tem uns que estão pior. Mas é legal. É um jogo bem divertido aí pra quem quiser brincar. É um jogo bem divertidinho. Agora o arranque é melhor, né? Eu não estou, ó. Eu estou desbotando de novo. É um jogo bem divertido. Agora sim. Aí, eu errei. Eu lembro um pouquinho mais avançado, né, pessoal? É, não era pra enfrentar a gente do mundo inteiro, mas eu peguei só regional e estou vendo a gente do Japão, né? Mas tudo bem. Podia ter acabado a corrida agora, né? Estão em quarto. Estão em quarto. Estão em quarto. Agora eu oculto do nada. Bom, tá bom. Tá bom. Quarto. A sorte, mas tá bom. Estamos em quarto aqui. Ah, aqui, ó. Os pontinhos, pessoal. Ali, ó. Vou deixar a minha câmera de salada aqui agora. Nessa próxima corrida, vocês vão ver ali a pontuação, como funciona. Mas eu acredito que iriam os pontinhos agora. É bem rápido a pontuação. Ó, vamos lá. Ah, é que eu ainda posso trocar se eu quiser o meu kart no meio do trajeto. Ele tem alguns segundos pra poder trocar rapidamente. Ó. Tem personagens que são coroazinhas, tem personagens que são coroas, tem... Coroazinha que ficou em primeiro na última corrida. Automaticamente também eu vou sair em primeiro. Jogar? É. E a gente tá em... 1.477. É, estamos no padrão aí. Tem uns melhores que a gente, tem outros pior que a gente. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Cascudo de primeira Estrela é Galera Cada vez melhor A posição Estrela Estrela E vim ao Isso aí, obrigado Nossa, eu fiquei bem atrás De uma galera aí Não fiquei muito bom Vamos ver como vai ficar o placar aqui Então eu ganhei mais 8 pontos Então normalmente quem perde os últimos pontos São os que ficam em último colocado Também dependendo do nível de pessoas Por exemplo, o cara lá tinha 6 mil e poucos pontos Acabou perdendo um monte de pontos Porque ele ficou em último Mas normalmente as últimas 3, 4 posições Que perdem ponto Eu ganhei até ganhando alguns pontinhos ali no final Pega aqui o touch Ah, coroazendo também para mim E pessoal, vocês viram As partidas, as corridas são muito rapidinhas E o tempo de espera na sala também é muito rápido A gente já jogou aqui a terceira, a quarta corrida agora Então a gente acaba... Ah, é, vai melhorando a sua habilidade Vai melhorando Faz muito tempo que nós jogamos Mario Kart também Não dá para nem culpar muito E culpar que faz um tempinho no jogo Mario Kart Mas vamos lá Agora a gente está no ranking aqui 11.800 Aí tem os caras diferenciados com 93.000 Tipo, o japonês ali E daí vai longe, né? Eu precisaria começar Ai, vou pegar Viu Viu Cara, eu estou muito atrás do pessoal Eu estou muito atrás, muito atrás Cara, que jogam bem Não adianta, os caras jogam bem É, aí eu não negativizei É, foi bom Não perdi o ponto, mas também não ganhei Vamos para a última Vamos para a última Vamos para o original na primeira Que legal, Dr. Zinei Legal, Dr. Zinei Ah, ganhei Ah, ganhei Boa É, estou jogando com uma galerinha Pesada aqui Vamos lá É, só mesmo uma Tchau. 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 E aí, sexto ou quinto? Sexto? Ah, aquela planta me pegou. Mas foi quase ganhando, cara. Bom, pessoal, então esse foi o Mario Kart Online, né? Então é muito simples, vocês viram? É rápido, é prático. Lembrando sempre que tem que montar um personagem que fica mais divertido, né? Então... É muito fácil, é muito prático. Se você é enjoado já de correr contra os bots ali, correndo contra os personagezinhos de sempre, tá aí um negócio muito diferente. Você vai correr contra várias pessoas do mundo inteiro e vai acabar ganhando pontos e escalonando e cada vez melhorando e melhorando e melhorando até chegar a um bom nível. E aí eu dava com 1.500 pontos, mas vocês viram que tem muita gente que vocês pegam ali, mais ou menos nesse nível. E tem os viciados lá com 90 e poucos mil pontos, né? Então vale muito a pena estar jogando. Eu acho que é um jogo muito divertido estar jogando. Quem curte Mario Kart, aproveita para jogar um modo online, cara. É muito simples, é muito divertido. Às vezes, a grande maioria vai perder por causa dos caras muito bons lá do outro lado. Porém, melhora um monte essa habilidade de Mario Kart. Ajuda bastante. Então, aproveita aí e joga. E lembrando, eu acredito que você tem que ser assinante para estar jogando online. Acho que não dá para só ter o Mario Kart estar jogando online. Pode testar aí, depois comenta aí. Eu sou assinante, então eu nunca testei sem ser assinante. Comenta aí se dá para jogar o Mario Kart online ou não, não sendo assinante. Então, o vídeo por hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito gostei do vídeo da final. Comenta aí o que vocês acharam. E até a próxima. Valeu, falou, tchau. Tchau.